Olá, bem-vindos de volta ao Pedra dos Efeitos para mais um Demo Review. Hoje vamos falar de fãs, de um fãs nacional, de um fabricante que anda meio sumido. Espero que retorne, retorne com força, porque tudo que eu testei dele até agora soa bem legal. Eu estou me referindo ao Fuzzy, da Analog FX, meu amigo Guilherme. Guilherme, espero você de volta no mercado aí. Cara, provavelmente vai ser o fãs mais simples que você vai utilizar na sua vida. Não é nem o fãs, mas talvez o pedal. Porque pedal, às vezes tem booster que tem um Knob só, então é comum. Então o fãs, além do tamanho super compacto... Dá minha mão, que você tem ideia. Super compacto, tem apenas um controle. Que é o controle de volume. Então, pedal com sonoridade pronta. No vídeo de hoje, Federamerica Traditional Mini 8 da Solo Eps. E esse é o meu som limpo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal